Agora eu sei exatamente o que fazer Por recusar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo e o amor estava lá também O homem quando está em paz não quer a guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas que só queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra não vencer, parei aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar um amor sem ter a nação Mas pra quem tem passamento forte, o impossível é só questão de opinião Diz os loucos sabem Só os loucos sabem Diz os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de morta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Minha linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade E você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Não recusar tudo Encontrar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também Não vou embora estar em paz Não quer que a guerra Sim Migo Migo Se inscreva no canal